Como é que é seus grandes malucos? Bem vindos ao meu canal Eu sou o Vini Pessoal, e para o primeiro vídeo Aqui o que eu vos trouxe é Uma cena que é o Mestre Manda Eu joguei com alguns brasileiros E pá, eu vou-vos pedir desculpa desde já Por causa do meu sotaque A minha tentativa de falar em brasileiro Que é um bocado má Mas pronto, é essencial para que Eles me entendessem porque eles são todos brasileiros E neste caso, neste jogo Era essencial E que eles percebem assim as coisas que eu digo Senão o jogo perdia a sua piada Espero que vocês gostem do vídeo Pessoal, subscrevam, metam gosto E fiquem bem Como é que é galera? Tudo bem aí? Hoje estamos jogando aí o Mestre Manda Nesse caso aí é o Vini Manda Esses caras estão muito mal comportados O Vini Manda e o Ribeiro ficar parado E o Vini Manda todo mundo ficar parado Ok? Pronto, comecei o primeiro vídeo Para quem não sabe como é que é o Mestre Manda O Mestre Manda é o seguinte Quando eu falo o Vini Manda, nesse caso Eles tem que fazer tudo o que eu disser quando eu disser é o Vini Manda Se eles fizerem coisas Quando eu não disser nada Ou quando eu der uma ordem Sem dizer o Vini Manda Eles vão morrer Tá bom? Nesse caso, por exemplo, o Ribeiro Agora está assaltando e não mandei Eu posso matar ele Entenderam? Então vamos lá O Vini Manda Todo mundo deitado Vá Beleza? Olha que bonitos que vocês são, hein? Oi? O que você está fazendo, cara? Ô, Ribeiro Eu juro que estou Mesmo quase para matar você Tá bom, vamos lá O Vini Manda O Vini Manda Todo mundo agachar Eu quero que você... Ó, eu sei que estou Um pouco... Como é que é? Deixando vocês fazerem muita coisa, né? Eu já devia ter matado uns três Mas pronto O Vini Manda Todo mundo No jacuzzi aí Tomar um bem Vamos embora Vamos lá Vamos lá, galera O Vini Manda É parado o que está na minha frente aqui Eita, porra Você abusou, cara O Vini Manda O Vini Manda Todo mundo vem comigo, vá O Vini Manda subir em cima dessa mesa Nossa O Vini Manda O Vini Manda O Vini Manda todo mundo subir na mesa Vamos jantar Vamos tomar uma janta Tem um daitado aqui Tem um daitado aqui Acho que eu vou comer ele Olha ele onde Olha Ele está comendo Não faz mal O Vini Manda O Vini Manda Pode ter me escolhido, cara Eu que toco o piano aqui Ah, é você? Claro que Vamos te levar não do vídeo que eu te mandei O Vini Manda O Vini Manda O Vini Manda Vir aqui Apreciar essa paisagem aí Esse quadro bonito Gostou? Uh, que lindo Amei Está nervoso? O Vini Manda O Vini Manda O Leon Parar de fazer barulho aí Você não está tocando nada Você está fazendo barulho aí Que isso Olha só O Vini Manda Todo mundo Ficar onde está, tá? Vire Aí vem treta, hein Olha, o Renan saiu, hein Saiu O Renan saiu Saiu O Renan saiu Saiu sim É Renan, né? Saiu É o seguinte Você sabe lá Aquele Olha, o Renan está funcionando Pode ir? Você sabe aquele sitio Oi, silêncio Silêncio Por amor de Deus Por amor de Deus Por amor de Deus Por amor de Deus Vocês sabem aquele sitio lá dos barcos Então o Vini, o Vini Manda Pera O Vini Manda todo mundo lá na piscina O último a chegar vai morrer Ai que piscina Ah, lembrei, lembrei, lembrei Lá o pé dos barcos O último a entrar na piscina vai morrer Você transportou aqui Ah, não, é você aqui, Vini É você, Vini Nossa, está muito frio aqui Ah, é o Vini É louco Não, fui eu Tá, quem foi o último? Eu fui o primeiro Foi o Leon Foi o segundo Foi esse tio Zé Vini que está do meu lado aqui, ó O Vini Oi, silêncio O Gustavo é muito pra mim Ah, pô Eu quero que está do meu lado, é o Vini Silêncio O Vini manda o Leon O Vini manda o Leon Custar nessa parede Vai morrer, trouxe Toma na sua cabeça Morre, meu filho Ah Não Eu estou de luta, estou de luta Olha aí Olha aí, cara Olha o Leon Ficou apanhando banho de sol Vocês não Cortou só um biquíni, tá O Vini manda todo mundo juntar aqui Com o Leon Tá bem, cara? O Vini manda todo mundo ficar em pé Aqui Na frente Sai, macaco Tá bom? O Peixeiro Vem mais pra frente Tem mais alguém que queira morrer? É, o cara pulou Ele disse que era pra ficar em pé Ele disse que era pra ficar em pé Não, não é por isso, não Não é por isso O cara pulou, parece que eu não cangurou Eu fiquei na onde disse O Vini manda Ah, não sei Entendeu? Vamos lá O Esparta O Vini manda você vir aqui Beber um copo de vinho Oi O cara Toma E O Renanzinho Pode ir lá beber um copo de vinho também Vão morrer Beleza 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 Tô ligado O Vini manda o Esparta E juntar com os amigos E aí camarão Voltei De boa Beleza Susto Ah, já sei O Vini manda todo mundo seguir Seguiu Seguiu Nossa Me segui Aí o Vini se joga na água Então não tem que pular O Vini manda É, acaba o jogo O Vini manda Todo mundo ficar na borda Daí do barco Sem cair Agora é o seguinte O Vini manda vocês ficarem o mais fora possível E quem tiver mais para dentro vai morrer Ai, que medo Ai, que medo Ai, que medo Ai, que medo Dá uma nervosa Vou contar até cinco Depois vocês vão ficar parados, tá bom? Eita, eita porra, velho Já era para um tempo caído ali Dois Três Quatro Cinco Calma aí O Esparta sai de hack, ele está flutuando Olha ali Eu não posso olhar senão eu vou cair Deixa eu ver quem é que está mais Deixa eu ver quem é que está mais Olha ali o moleque está flutuando Eu disse que todo mundo parado Super, eu estava olhando para amiguinho Vou olhar para o horizonte Ok, ok, já encontrei Cuidado Ai, uma vira Ai, que vacilo Beleza Pô, moleque está flutuando O Vini manda todo mundo me seguir O Vini manda vocês encostarem aí nessa coisa aí O Vini manda vocês encostarem aí nessa coisa aí Tá Nossa, coisa aí Agora Dê um passo à frente Se ele não falou, Vini manda Tchau, Juan É, não falou Me desculpa, Juan Agora eu mato os dois com o Vini Ai, que caralho Vamos lá O Vini manda vocês dois Aqui De costas um para o outro É, pode ser De costas, de costas De costas De costas De outro lado De outro lado Agora é o seguinte Para o ímpa Para o ímpa Para o ímpa Está certinho O Vini manda Vocês andarem lentamente para a frente Não, mentira Não, mentira 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 O Vini manda ficar quieto O Vini manda ficar quieto Agora o Vini manda Agora o Vini manda Se encostarem outra vez aí na Nessa coisa aí Você é meio bipolar É, eu tive uma ideia Eu não quero decidir Decidir quem é que vai ganhar o jogo assim não Onde eles apostarem em corrida? Onde eles apostarem em corrida? É o seguinte Eu botei Na Clay Mall Cê sabe o que que é, né? Um dos lados Aí desse negócio aí, entenderam? E o Vini manda vocês escolherem um Dos lados E virem ter comigo, agora Droga Muito bom, hein? Ele morreu Ele morreu, ele morreu Tchau Acham que merece? Merece Na cara não, pra não estragar o velório Na cara sim, pra estragar tudo Merece, atira O Vini manda o Gustavo Silêncio O Vini manda o Gustavo Encostar nessa parede aí Posso ver a hora dele? O Vini manda o O Renenzinho Pode viver O Gustavo tá aqui Onde que cê tá? Sim, o outro é pro inferno Tadinho Tá Aí, pode ficar aí O Vini manda todo mundo ficar parado Ah, vai devagar O Renenzinho, cê ganhou, hein? Pode matar o Messi se quiser É Eu quero Eu quero dedicar essa vitória aos meus pais E a minha irmã E a toda a minha família Eu te chamei, fui eu que te chamei E o carinha que me chamou aí, ó Eu, eu, eu Não Viu Demorou, cara Madocou Tá bom, beleza, pessoal É isso O Vini precisa de mais humildade, cara Ele é muito rígido Do Vini Do Vini Tadinho É isso Alty Final